E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melky Rodrigues E hoje eu vim falar de Refletidas, novo drama coreano que estreou aí na Netflix nesse último fim de semana Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir pra você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Então galera, eu havia trago anteriormente um vídeo falando da série Profecia do Inferno que também é um drama coreano E agora eu vim falar aqui das minhas primeiras impressões da série Refletidas ou Reflection of You que está conhecida aí no mercado internacional Ela também estreou no último dia 19 de novembro e diferente de Profecia do Inferno que foram liberados todos os episódios de uma vez Aqui nós tivemos apenas dois episódios liberados e os posteriores serão exibidos todas as sextas-feiras Bom, o que dizer dessa série? Primeiro eu já vou dizer que diferente de Profecia do Inferno que eu falei que ia agradar o grande público por ser uma série com ritmo muito mais frenético Com muitas cenas de ação Essa série específica, ela foi voltada para um público bastante específico Principalmente aquele público que tem mais paciência e que gosta de consumir uma narrativa um pouco mais lenta Então, Refletidas é uma série da JTBC, mesmo emissora de outros sucessos como Law School Que tem vídeo aqui no canal dessa série E conta a história de duas mulheres A Junhenjo, que é uma pintora de sucesso E também a professora Gu Hai Won Bom, a gente vê que o destino dessas duas mulheres acabam se encontrando E elas passam por diversas intrigas e diversidades ali no contexto E o mais interessante é que a série revela para nós, revela entre aspas, a gente pode dizer assim Que existe um lance ali entre elas que envolve uma teia de intrigas do passado, do presente E algo que pode ainda acontecer no futuro No primeiro episódio a gente tem uma cena ali que não ficou 100% claro se aquilo ali é um flashback Mas eu acredito que seja um flashforward de algo que ainda vai acontecer Que meio que mostra do que a série é capaz Agora sim, se você não tem tanta paciência, talvez você não vai gostar tanto Porque os episódios são muito longos, são episódios de mais de uma hora de duração E a narrativa é bem lenta Principalmente no segundo episódio eu senti a minutagem Foi um pouquinho cansativo, eu já estava com sono e tal Mas eu insisti porque eu confio no potencial dessa série E eu acredito que ela tem muita coisa para nos entregar ainda Eu digo que essa série tem uma mistura de Yu com Kili Eve Principalmente Kili Eve por ter essa questão das duas mulheres Dessa rivalidade entre as duas E a gente percebe que existe assim algum nível de tensão Que está sendo mesclado, que está sendo jogado ali de pouquinho em pouquinho no meio da série Que se você não prestar atenção você acaba se desviando do foco e vai achar a série chata Eu sei porque teve momentos ali que eu precisei voltar algumas cenas para mergulhar naquela trama de novo Para eu poder sentir o que realmente está acontecendo em volta Então sim, tem momentos ali de tensão Você não sabe quem é que está certo e quem é que está errado Você não sabe se fulana de tal é a mocinha ou se a fulana de tal é a vilã Não dá para saber Eu acredito que as duas protagonistas elas possuem os seus segredos Elas possuem as suas intrigas e seus demônios pessoais E não dá para a gente distinguir qual é a que está certa e qual é a que está errada E apesar do ritmo lento, como eu falei Eu gostei demais da fotografia O elenco está assim incrível, incrível mesmo Está um elenco assim de peso Atores já muito conhecidos aí pelo meio dos duraneiros de plantão Mas para quem não conhece, nunca ouviu falar Também vai sentir essa entrega que eles têm em cena Então em questão de elenco eles estão muito bons São dois episódios que já foram liberados Serão no total 16 Então eu estou muito curioso para saber como que vai ser o desenrolar dessa série Porque eu percebo que ela tem o potencial muito grande Eu espero, sinceramente, que ela dê uma melhorada na questão do ritmo Que ela tenha mais dinamismo nos próximos episódios Porque é um pouquinho cansativo você pegar uma série de episódios de uma hora e pouco de duração Que não tem muita ação É mais diálogos, é mais ação dramática A gente pode dizer assim Não tem tanta ação, pancadaria e tal Mas eu acredito que essa série tem um potencial muito grande para crescer E quando ela terminar, pode ter certeza que eu vou voltar aqui Para trazer as minhas impressões finais dessa série Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de deixar seu like De se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Ativa o sininho das notificações Porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado Beleza? Beijão E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí